um post de um dos maiores canalhas da comunicação brasileira. Uma das figuras mais deploráveis, mais rasteiras, que tem espaço na vida. O nome dele é Luiz Felipe Pondé. Ele é comentarista do Jornal da Cultura, coronista da Folha e, aparentemente, é filósofo. Se apresenta como filósofo também. Ele fez o seguinte post aqui. Lula acaba de apoiar a acusação de Israel de estar cometendo genocídio. Quem sabe agora, afora os judeus idiotas antissemitas de plantão, que PT, Lula e seus asseclas nunca mais ganham votos da comunidade judaica. Nem no município, nem no estado, nem nas eleições federais. Então, ele está insuflando os judeus contra o Partido dos Trabalhadores. Tem muitos judeus que são trabalhadores. Tem muitos judeus que participaram da construção do Partido dos Trabalhadores. Vou dar um exemplo. A Clara Ante, que foi durante muitos anos braço direito do presidente Lula. Aí ele escreve que o governo do PT é inimigo dos judeus. E ele nem judeu é, na verdade. Aí, eu queria trazer aqui a resposta dada a ele por judeus de verdade, a articulação judaica de esquerda, que escreve o seguinte. Esse tipo de discurso é inaceitável. E aí eles lembram, olha que curioso, Léo. O Pondé é conselheiro acadêmico do programa de bolsas da Stand With Us, que é uma organização sionista no Brasil. Então, os judeus estão dizendo, Pondé passou de todos os limites com essa postagem. Essa retórica leviana e difamatória atiça contra os judeus e radicaliza o sectarismo. Quando um canalha como esse Pondé faz um post desse tipo, ele está estimulando o antissemitismo. Porque as pessoas param para pensar, poxa, mas será que ser judeu é ser canalha? Porque o Pondé é canalha e está falando em nome dos judeus. Eu até vi um post interessantíssimo outro dia que dizia o seguinte, Léo. Antigamente, o cara que era antissemita era aquele que não gostava de judeus. Hoje, antissemita é aquele de quem os judeus não gostam. Então, se o judeu não gosta do estopa, o estopa virou antissemita. Mas, olha, uma figura como esse Pondé faz muito mal à comunidade judaica, estimula o antissemitismo. E eu dou parabéns aqui à articulação judaica de esquerda por denunciar esse tipo de delinquente na comunicação brasileira. Assim como eu imagino o que aconteceu na Segunda Guerra, eu imagino o que Israel está fazendo, os sionistas estão fazendo nesse momento. Que é mais ou menos assim, olha, a gente joga a bomba para cima de todos os judeus porque a gente vai ter onde se esconder. Porque o sionismo, ele não está nem um pouco preocupado com o judaísmo. O sionismo está preocupado só com dinheiro. O sionismo está preocupado com poder, com controle de empresas e assim por diante. Usam o judaísmo como forma de endossar suas investidas de guerra, as suas investidas de dominação. E como os neopentecostais são submissos ao judaísmo, são seitas de submissão judaica, eles têm uma influência muito grande. Mas uma coisa é muito importante. Assim como os neopentecostais em nada representam o cristianismo, o sionismo em nada representa o judaísmo. Simplesmente faz uso do judaísmo como massa de manobra. O detalhe é que agora os judeus estão percebendo isso. Olha, é um preço muito grande para ser pago por todos os judeus por um lucro que vai ser compartilhado, por um genocídio que vai gerar um lucro que vai ser compartilhado por um pequeno número de sionistas. Então, essa consciência é muito importante. Agora, uma coisa interessante, Léo, é que todas as vezes que a gente tem um exagero, a gente tem condições de demonstrar como a coisa é ridícula. E o Pondé acabou dando essa oportunidade, porque ele foi com tanta sede ao pote, e principalmente com o Estado... Para fazer juiz às bolsas, né, Léo? Para fazer juiz aí. Exatamente. Para puxar saco do patrão, ele foi com tanta sede ao pote que ele acabou entregando esse elemento importantíssimo para a gente, que é demonstrar que não é do interesse do judaísmo que esse genocídio continua acontecendo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho